E olha que notícia boa, hoje é só notícia boa aqui, o número de adoção de animais nessa quarentena tem aumentado. Pois é, né? Eu acho que muita gente se sente sozinha, pensa duas vezes, acho que tá faltando um cachorrinho nessa casa, acho que tá faltando um gatinho nessa casa. Mas olha, quem faz a adoção é muito importante estar ciente de todos os cuidados e da responsabilidade que é preciso ter com os pets. Vamos assistir? Na quarentena ter um animalzinho pra fazer companhia é uma ótima opção, além de tudo é terapêutico, né? Então adoção é uma ótima ideia, né André? Eu queria começar perguntando qual que é a diferença de adoção e adoção consciente, o que que é isso? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos os telespectadores. A adoção consciente é aquela adoção que nós temos vários cuidados, várias atenções antes de estar adotando animal para que não haja uma adoção qualquer e o animal seja abandonado novamente, né? Então, primeiramente, a gente tem que ter a aprovação de todos os integrantes da família, né? Todo mundo ser a favor de estar adotando esse pet para não ter problema nenhum no futuro. Bacana também ver se a pessoa tem as oportunidades de tempo, não só para a saúde do animal, para a recriação, passeios, etc. Isso é muito importante. Uma outra coisa importante também é você estar avaliando o espaço, de acordo com o porte do animal que você vai adotar. Ele precisa de espaço e, por conta disso, é importante estar avaliando isso corretamente, né? Sem falar do financeiro, focado em alimentação adequada, cuidados, veterinários, rotineiros, que é muito importante também. A característica de comportamento é totalmente diferente um do outro, né? O gato é um animal mais de ato noturno, então, às vezes, a gente vai perceber que esse animal, ele começa a ter mais atividades noturnas do que o cão. O gato é um pouco mais independente, né? Então, apegado ao dono, lógico que tem algumas exceções, podemos generalizar, né? Mas, na maioria dos casos, os gatos são muito mais independentes do que os cães. Então, dependendo do perfil do doutor, né? O perfil do adotante, é importante selecionar com cautela qual espécie adequada para a adoção. E sobre ser macho ou fêmea? Tem alguma diferença, tanto no gato quanto no cachorro, André? É, fisiologicamente, os machos não castrados, né? Eles tendem a demarcar mais território. Então, dentro de casa, a questão de querer fazer o xixi em vários pontos da casa, o tipo, o macho tem um pouco mais disso, tá? A fêmea já não tem tanto. Porém, se o macho for castrado, precocemente, esses hábitos podem ser diminuídos em até 80%. Não só, né? As patologias psicológicas, que isso já tem várias comprovações, né? Tem alguns estudos com crianças autistas, depressões, né? Em pessoas, em adultos. E sem falar também, as histórias do cão guia, que é muito bonito também, mas que tem tanto a ver com esse assunto que a gente estava falando, que é bem mais complexo. E sem falar também da questão de imunidade, né? Já é provado que cães que convivem com crianças e idosos tendem a despertar um pouco mais a imunidade, tanto na parte de alergias, como na parte de bactérias também. Agora, você comentou sobre a castração, né? Do animal. Se for precocemente, né? Isso favorece. Eu queria saber o que muda. Por que é importante a gente fazer a castração? Bom, sem falar nessas questões de hábitos, né? Comportamentais, do adotante, nós também temos os cuidados com a saúde do pet, né? Então, vamos falar de fêmea. Castrando precocemente, nós vamos evitar aí os tumores de mama, os tumores de ovário, de útero, que são causados normalmente pelos hormônios femininos produzidos por ovário e útero. Já no macho, precede a aminagem, porém, não só de tumores de próstata, também como abscessos, infecções e hiperglasias prostáticas. E também tem as vacinas, né? Que não pode esquecer de jeito nenhum. Sem dúvida, né? A vacina, nós temos doenças que protegem os cães e temos também, além de proteger os cães, proteger todos os integrantes da família. Vamos citar aqui o caso da raiva, o caso da giardia, né? A raiva, que é um vírus altamente mortal para nós, apesar de estar controlado, é interessante a gente manter essa vacinação. E a giardia, né? Que é um pernizinho intestinal muito comum entre humanos e os cães, que é bom a gente estar com as vacinas em dia para evitar esses problemas no possível. Então, muito obrigado, André. Espero que essa quarentena cabe logo para você vir aqui para o estúdio e conversar com a gente pessoalmente. Beleza, um grande abraço. Oi, pessoal. Meu nome é Natália. Esse aqui é o Simba. Nós estamos aqui a convite das meninas da Patrulha Animal de Rio Preto a falar um pouquinho sobre a adoção durante a quarentena e qual foi o meu motivo de ter adotado um animalzinho durante esse período. Bom, durante a quarentena, adotar um animal é muito importante não só para eles, como para nós, porque o que a gente está mais precisando neste momento é amor e eles precisando da gente. E quem acompanha abrigos e protetoras nas redes sociais pode estar percebendo que, por conta do corona, está havendo muito abandono e, com isso, os abrigos estão extremamente lotados. Então, olha aí o que está acontecendo. Aumentou mais minha vontade de adotar um animalzinho. E o Simba, principalmente por ser um gatinho paraplégico, apesar que agora está voltando a andar. E eu sei que a chance dele ser adotado neste período deve ser muito mínima. Então, este vídeo que eu estou fazendo para vocês é para poder incentivá-los. Se você está com medo de adotar um animal, deixe esse medo de lado, que, com certeza, o que ele tem para dar para nós é muito maior, é muito grande do que um medo. Eu sei que a gente está passando por uma crise econômica, com certeza, isso é consequência da baixa adoção que está tendo durante este período pelo fato de um animal ter seus custos, idas a veterinários. mas eles precisam muito da gente. Então, eu imploro muito a todos vocês que estão me ouvindo que têm vontade de adotar um animalzinho. Deixe esse medo de lado. Se você tem condições de adotá-los, adote, porque, com certeza, o amor cura tudo. E acho que isso é o mais importante que a gente está precisando neste momento. Sem contar que a gente pode também estar diminuindo a questão do abandono. Então, esse é o meu motivo e, assim, foi a melhor coisa que eu fiz neste período foi trazer um pouco de mais alegria para casa. Então, espero estar incentivando adotar um animalzinho. Beijão, pessoal. Natália, só vou te falar o seguinte, o mundo precisa de mais Natália. Viu? Muito mesmo. Muito legal. Parabéns, parabéns. Fiquei emocionada aqui de ver. E, gente, tem mais notícia boa em cima de notícia boa ainda falando sobre a Natália, né? Olha que bacana. Semana passada, a Natália não se contentou, não. E ela adotou esse pitbull que vai entrar na telinha agora que se chama O Mago. E sabe o que ele é? Ele é cego, gente. Então, Natália, olha que cachorro mais lindo. Parabéns, Natália. Estou arrepiada aqui pela sua iniciativa, pela sua responsabilidade, pela sua escolha, né? E pelos seus cuidados. Parabéns, viu? Beijo para você.